Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, enviou servidores para acompanhar as investigações do conflito entre indígenas e fazendeiros no município de Viana, no Maranhão. A Fundação deve fazer um relatório com a situação no local. A repórter Lona Karen tem os detalhes. A estratégia de atuação da FUNAI foi traçada após reunião esta manhã. Foi criada uma frente de trabalho com servidores de Brasília e do Maranhão para acompanhar os desdobramentos do conflito que deixou indígenas feridos no município de Viana. Uma equipe de Brasília deve chegar a qualquer momento no local do conflito. Eles farão relatórios sobre a situação. Também estão sendo tomadas providências jurídicas no Maranhão. O Ministério da Justiça também está acompanhando o caso. Por meio de nota, o Ministério informou que a Polícia Federal enviou uma equipe ao local para evitar novos conflitos e ofereceu apoio à Secretaria de Segurança Pública do Estado. No domingo, um grupo de índios gamela foi atacado no povoado de Bahias, em Viana, no Maranhão, em uma região afetada por conflitos de terra. Falar de economia agora, o mercado financeiro sinaliza mais uma vez a melhora nos indicadores da economia brasileira para este ano. A estimativa para a inflação oficial caiu para 4,03%, bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. É a oitava vez seguida que a projeção é reduzida e houve melhora também na expectativa de crescimento. O produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços do país, passou para 0,46%. Já a estimativa para os investimentos estrangeiros diretos do país subiu agora para US$ 78 bilhões. O mercado financeiro não alterou a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que deve ficar em 8,5% no fim deste ano. E o presidente Michel Temer se reuniu nesta segunda-feira com ministros e líderes do Congresso para discutir as reformas trabalhistas e previdenciárias. No feriado do Dia do Trabalhador, o presidente Michel Temer recebeu no Palácio da Alvorada ministros, senadores e deputados. Eles avaliaram a aprovação da reforma trabalhista no plenário da Câmara na semana passada e fizeram uma programação para votar a reforma da Previdência nesta semana na Comissão Especial da Câmara. O líder do governo na casa, Agnaldo Ribeiro, falou da expectativa de aprovação da reforma da Previdência. Ela será, sem dúvida nenhuma, divisor de águas para que o país possa retomar o caminho do crescimento econômico, da geração de emprego, que é isso que todos nós desejamos. É um outro momento que o país viverá. Para o governo, a aprovação da reforma é essencial para manter o equilíbrio das contas públicas. Não é só uma questão da própria sustentabilidade da Previdência, mas é uma questão de ter uma economia mais estável, com uma inflação mais baixa e com maior geração de empregos. Nós estamos agindo com responsabilidade. Aliás, muitos países do mundo estão fazendo reforma da Previdência. O Brasil é o que está fazendo a reforma mais suave, com maior tempo de transição. O tempo de transição da nossa reforma é de 20 anos. Portanto, a idade mínima agora será 52 anos para a mulher e 55 anos para o homem. E só daqui a 20 anos é que a idade será 65 anos. Portanto, algo extremamente razoável perante o que outros países estão fazendo. Segundo o Ministério da Fazenda, com as mudanças propostas no projeto pela Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência deve gerar uma economia de 604 bilhões de reais no período entre 2018 e 2027. Isso representa 76% da projeção do texto original enviado pelo Executivo. Uma iniciativa global do governo japonês vai apresentar aos brasileiros um novo olhar sobre o Japão contemporâneo. Foi inaugurada a Casa do Japão em São Paulo, a primeira cidade escolhida no mundo para integrar o projeto. O presidente Michel Temer participou da inauguração nesse domingo. Convidado de honra para a cerimônia de inauguração da Japan House em São Paulo, o presidente Michel Temer abriu a casa ao lado do vice-primeiro-ministro japonês, Taro Azo. A Japan House é um centro criado para divulgar a cultura japonesa. Segundo o vice-primeiro-ministro do país, o projeto Japan House, iniciado de forma pioneira em São Paulo, tem o objetivo de mostrar a todos os povos o que o Japão tem a oferecer, além dos estereótipos de tradição milenar e tecnologia de última geração, e assim criar um intercâmbio vibrante. Taro Azo disse ainda que por ser o maior centro econômico e migratório da América Latina, com a maior comunidade nipônica fora do Japão, não havia local mais adequado do que a capital paulista para a abertura da primeira Japan House no mundo. O presidente Michel Temer destacou a importância de um local como este para os dois países. Eu tenho a certeza de que a casa do Japão, no coração econômico e financeiro do Brasil, aproximará ainda mais brasileiros e japoneses, seja pela difusão da cultura, seja pelo estímulo de novos negócios. O Brasil e o Japão mantêm relações diplomáticas há 122 anos, laços de amizade e comércio que se renovam a cada encontro, como aqui na inauguração da Japan House, onde o presidente Michel Temer e o vice-primeiro-ministro Taro Azo tiveram uma reunião bilateral. No encontro de cerca de 30 minutos, foram reafirmados acordos culturais, de cooperação técnico-científica e debatidos também investimentos japoneses no Brasil. Não esperamos tratar os projetos concretos no diálogo, mas é mais importante, falamos sobre como melhorar o ambiente, como melhorar as condições de maior atividade das empresas e induzir mais investimentos. O Japão tem o sexto maior estoque de investimentos externos diretos no Brasil, com cerca de 30 bilhões de dólares. Em 2016, o país foi o terceiro principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sétimo no mundo. E ao lembrar a importância das reformas, como a previdenciária e a trabalhista, o presidente Michel Temer reafirmou que elas modernizam o Brasil e ajudam a atrair mais investimentos para o país. Para dar tranquilidade e a segurança de que nós estamos desobstruindo os caminhos da economia para alcançar a tranquilidade de todo o povo brasileiro e, especialmente, eliminar o desemprego que aflige a muitos neste momento. A Casa do Japão em São Paulo vai ser aberta ao público no próximo sábado, 6 de maio. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, no próximo Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.